Quantas vezes a ti reclamei Da situação que estava atravessando Confessando eu até chorei Lhe pedindo me ajude Pois não estava aguentando Você veio ao meu encontro Me ajudou, consolou, me estendeu Tua mão Muito agradecido fiquei Mas nunca disse te amo Nas maiores horas de angústia A ti eu clamei, senti teu calor Me alegrei pois não estava mais só Os meus olhos não viam Mas sentia teu amor E então tua paz me envolvia Aí eu dormia sem preocupação Tudo isso eu lhe agradeci Mas nunca disse te amo Agora eu posso lhe dizer De todo o coração Te amo meu Jesus Minha luz, minha salvação Agora eu posso lhe dizer De todo o coração Te amo meu Jesus Minha fonte de inspiração Nas maiores horas de angústia A ti eu clamei, senti teu calor Me alegrei Me alegrei pois não estava mais só Minha luz, minha luz Minha luz, minha salvação Agora eu posso lhe dizer De todo o coração Te amo meu Jesus Minha luz, minha salvação Agora eu posso lhe dizer De todo o coração Te amo meu Jesus Minha fonte de inspiração Agora eu posso lhe dizer Agora eu posso lhe dizer De todo o coração Te amo meu Jesus Minha luz, minha salvação Enche-me Espírito de Deus Enche-me com paz e amor E com o teu poder Tu és o meu consolador Toma minha direção Enche-me Espírito de Deus Enche-me Espírito de Deus Enche-me Espírito de Deus Faça do meu coração morada Enche-me Espírito de Deus Faça do meu coração morada E que a unção tome o meu ser Que eu não venha agir por mim Que tu venhas atuar Em línguas estranhas vou falar Me fortalece, Espírito de Deus E me reveste, Espírito de Deus Tua unção cai sobre mim Faz-me transbordar de amor Enche-me, Espírito de Deus Enche-me, Espírito de Deus Enche-me com paz e amor E com o teu poder Tu és o meu consolador Toma minha direção Enche-me, Espírito de Deus Me fortalece, Espírito de Deus E me reveste, Espírito de Deus Tua unção cai sobre mim Faz-me transbordar de amor Enche-me, Espírito de Deus Me fortalece-me, Espírito de Deus Me fortalece, Espírito de Deus Me fortalece, Espírito de Deus Me fortalece, Espírito de Deus Tua unção cai sobre mim Faz-me transbordar de amor Enche-me, Espírito de Deus 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 Quando eu falo com você Eu sinto a força e o poder Irradiante do meu ser É minha fé em ti Pois semeou em meu viver O mais sublime amor que pode haver Mesmo na dor não vou temer Estás comigo ou com você E hoje quero lhe agradecer A tua mão sempre me guia Se a tristeza invade o meu ser Ou se transbordo de alegria Oro a ti pelo prazer De tantas graças receber O laço da nossa união Nada jamais irá romper Dentro do meu peito a tua voz Me deu forças para prosseguir Me ensinou a desatar os nós Mostrou-me onde andar, por onde ir Concedeu-me o teu perdão Quero lhe agradecer Contigo em meu coração Contigo em meu coração O amor vai prevalecer Dentro do meu peito Dentro do meu peito a tua voz Pois semeou em meu viver O mais sublime amor que pode haver Mesmo na dor não vou temer Estás comigo ou com você Estás comigo ou com você E hoje quero lhe agradecer A tua mão sempre me guia Se a tristeza invade o meu ser Ou se transbordo de alegria Oro a ti pelo prazer De tantas graças receber O laço da nossa união Nada jamais irá romper Dentro do meu peito a tua voz Me deu forças para prosseguir Me ensinou a desatar os nós Mostrou-me onde andar, por onde ir Concedeu-me o teu perdão Quero lhe agradecer Contigo em meu coração O amor vai prevalecer Dentro do meu peito a tua voz Me deu forças para prosseguir Me deu forças para prosseguir Me ensinou a desatar os nós Mostrou-me onde andar, por onde ir Concedeu-me o teu perdão Quero lhe agradecer Quero lhe agradecer Contigo em meu coração O amor vai prevalecer O amor vai prevalecer Dentro do meu peito a tua voz Me deu forças para prosseguir Me deu forças para prosseguir Me ensinou a desatar os nós Mostrou-me onde andar, por onde ir Concedeu-me o teu perdão Deus, eu vim aqui pra conversar Deus, eu vim aqui pra conversar Pra falar um pouco mais de mim Vim pra buscar forças Também pra me arrepender Deus, estou em falta com você Se todos se voltassem para ti O mundo não seria mais assim Pois é tanta violência Não consigo entender Nosso mundo está em falta com você Quem se importa com as favelas Com as misérias sociais Nossos jovens e crianças Sempre em crise com os pais Tantas drogas despejadas Em nossas casas Em nossas casas o que fazer Vem nos ajudar Precisamos de você Só você pode mudar As nossas vidas Só você vai despertar O nosso valor Só você nos auxilia E alivia a nossa dor Só você nos auxilia Despertar nosso valor Só você nos auxilia E alivia nossa dor Só você pode ensinar O que é o amor Quem se importa com as favelas Com as misérias sociais Nossos jovens e crianças Sempre em crise com os pais Tantas drogas despejadas Em nossas casas, o que fazer? Vem nos ajudar, precisamos de você Só você pode mudar As nossas vidas Só você vai despertar Nosso valor Só você nos auxilia E alivia nossa dor Só você pode ensinar O que é o amor Só você pode mudar As nossas vidas Só você vai despertar O nosso valor Só você nos auxilia E alivia nossa dor Só você pode ensinar O que é o amor Só você pode mudar O que é o amor As nossas vidas Só você pode despertar O que é o amor O que é o amor Creio em ti No teu amor Divina glória Creio em Ti Na Tua vinda, na Tua vitória Creio em Ti Na salvação gloriosa luz Creio em Ti Ó Filho de Deus, Jesus Creio em Ti No Teu amor, divina glória Creio em Ti Na Tua vinda, na Tua vitória Creio em Ti Na salvação gloriosa luz Creio em Ti Ó Filho de Deus, Jesus Eu creio no poder e glória de Ti Ó Senhor Contigo sou vitorioso Mas que vencedor Creio em Ti Ó Deus Em Ti, ó Jesus Que por nós sofreu e padeceu na cruz Creio em Ti, ó Deus Em Ti, ó Jesus Que por nós sofreu e padeceu na cruz Que por nós sofreu e padeceu na cruz Creio em Ti, ó Deus Creio em Ti, ó Deus Creio em Ti, ó Jesus Creio em Ti, ó Jesus Creio em Ti, ó Jesus Creio em Ti, ó Deus Creio em Ti, ó Jesus Que por nós sofreu e padeceu na cruz Creio em Ti, ó Deus Creio em Ti, ó Jesus Tua luz tocou em mim Minha alma se aqueceu A rosa do Teu jardim Em meu peito floresceu Se hoje a vida me sorrir Devo a Ti, meu Salvador Me encantou Tuas palavras Onde Ele for eu vou Bate forte o coração Quando a Ti, meu cantar Canta a força da emoção De ao Teu lado caminhar Sou feliz por ser cristão E ao irmão quero mostrar O poder da comunhão Em quem se deixa semear Jesus Jesus A Ti sei que posso dizer Sofri muito pra entender Sofri muito pra entender Que em mim só faltava o Teu amor Renasci em Ti, meu Redentor Renasci em Ti, meu Redentor Pra sempre quero te louvar Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Canta a força da emoção E ao Teu lado eu caminhar Sou feliz por ser cristão E a todo irmão quero mostrar O poder da comunhão Em quem se deixa semear Jesus Jesus, a Ti sei que posso dizer Sofri muito pra entender Que em mim só faltava o Teu amor Renasci em Ti, meu Redentor Pra sempre quero Te louvar Glória a Vós, Senhor Jesus, a Ti sei que posso dizer Sofri muito pra entender Que em mim só faltava o Teu amor Renasci em Ti, meu Redentor Pra sempre quero Te louvar Glória a Vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus Jesus Uma luz Um clarão Um caminho que conduz Um novo tempo de união É Jesus Ele está em mim No meu coração Emoção sem fim Seguir Teus passos e a missão Que a vida vale mesmo é pra se dar Sou mais feliz buscando a Tua luz Felicidade é crer no verbo amar Te encontro em mim Te encontro em mim Te encontro em mim, Senhor Senhor Jesus Teu amor maior Faz espelho em mim Hoje sou melhor Sou aprendiz do amor Sou aprendiz do amor sem fim Meu Deus Jesus Me faz feliz com Teu amor Tua palavra Tua palavra A minha vida Ele transformou Sem que venci Acreditei Em Teu esplendor A minha força A minha força Vem de Ti Santo Criador Santo Criador Santo Criador Santo Criador Ele está em mim No meu coração No meu coração Emoção sem fim Seguir Teus passos e a missão Que a vida vale mesmo é pra se dar Sou mais feliz buscando a Tua luz Felicidade é crer no verbo amar Te encontro em mim Te encontro em mim, Senhor Senhor Jesus Teu amor maior Faz espelho em mim Hoje sou melhor Sou aprendiz do amor sem fim Meu Deus Jesus Me fez feliz com Teu amor Tua palavra A minha vida Ele transformou Sei que venci Acreditei Em Teu esplendor A minha força Vem de Ti Santo Criador Meu Deus Jesus Meu Deus Jesus Me fez feliz com Teu amor Tua palavra A minha vida Ele transformou Sei que venci Acreditei Em Teu esplendor A minha força Vem de Ti Santo Criador Santo Criador Meu Deus Jesus Meu Deus Jesus Me fez feliz com Teu amor Tua palavra A minha vida Ele transformou Sei que venci Acreditei Em Teu esplendor Em Teu esplendor